Faço de mim o que quero Faço o que quero de mim Faço às vezes uma boa Mas também faço alguma ajuda Faço de mim o que quero Faço o que quero de mim Faço às vezes uma boa Mas também faço alguma ajuda Porque, meu bem, ninguém é perfeito E a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito E a vida é assim Mendo demais tem limite Limita até o que vai pintar O que eu fiz de errado está certo E muitos vão querer consertar Porque, meu bem, ninguém é perfeito E a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito E a vida é assim 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 E a vida é assim